Porque agora nós estamos com visitas e visitas ilustres aqui no nosso estúdio, né? A presença das senhoras, da associação, Mãos que Acolhem para Fazer o Bem. Aqui conosco no estúdio, a Maria das Dores de Favre e também a Sônia Clarinda Bristotti. Maria de Favre, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Na medida do possível. Na medida do possível, isso. Meu Deus do céu. Sônia, boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes também. Tudo legal? Tudo bem. Pois é, gente, é o seguinte, associação visando um futuro promissor de nossas crianças. O pessoal que está acompanhando ao vivo gostaria de saber da importância realmente dos projetos realizados pela associação visando um futuro promissor de nossas crianças. Mas primeiro eu gostaria de falar dessa associação. Como ela nasceu, quanto tempo e tudo mais, Mariazinha e Sônia. A associação nasceu há seis anos atrás. Seis anos? Seis anos atrás. O ano passado, de outubro, fizemos a festa de cinco anos. Esse ano, amanhã, vamos comemorar os seis anos. Trabalhamos com crianças do bairro São Brás. São Brás, tem sido uma bênção. Então, é bom, bom para nós, serve como terapia e bom para as crianças, porque a gente vê o quanto eles gostam do carinho, da convivência, das brincadeiras, dos voluntários. E essa associação, ela tem das crianças do bairro São Brás? São Brás, mas tem da Redondeza também. Algumas crianças que também participam. Sim, como as minhas netas também, o Augusto da Linha Seminário participa, mas tem outras crianças dos bairros ali de perto também. O que as crianças fazem lá? Lá nós temos voluntárias, são em torno de 15, e por idade são separadas as crianças, elas têm brincadeiras, tem também os adolescentes que já aprenderam a fazer bolo, jogam futebol, conseguem se abrir com a gente, a gente ouve eles, dá uma palavra de carinho. Então, isso a gente vê que é bom para eles, sendo acolhidos e nós também. Que interessante, olha, e o trabalho é feito por voluntárias. Todas voluntárias. Todas voluntárias, ninguém ganha nada, só esperamos entrar no reino de Deus. Isso, amém. É isso que nós esperamos. Deixa eu ver. A Luzia. Sozinha aqui no estúdio, quem está chegando agora é a? A Luzia. A Luzia? A Luzia Cassimiro dos Santos, tudo bem, Luzia? Tudo bom. Opa, deixa eu ligar o microfone aqui. Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Faz parte da associação também? Faço parte da associação. É. Ela é a presidente. A presidente? Faz um trabalho voluntário lá e como é que nasceu essa vontade, esse interesse de fazer esse tipo de trabalho? Então, em 2013 eu fui morar no bairro São Brás. Na verdade é loteamento São Brás, né? Sim. E aí, como tinha várias crianças, eu gosto muito de crianças, né? E aí começamos a fazer o trabalho. Eu, era eu, a Rosana Soares e a Tatiana Martinello. A gente juntou alguns brinquedos, alguns lanches de algumas empresas do tour e alguns voluntários que fizeram essa doação pra nós e a gente fez num campo vazio atrás desse loteamento. Brincamos com eles lá, fizemos o lanche e iniciou há seis anos atrás. Foi dia 12 de outubro de 2013. Ah, e a data cai bem no dia da criança? É. Foi. Primeiro projeto que foi feito foi em 2013, no dia da criança. Tá certo. Você falando que começaram num campo e hoje como é que é? Como é que funciona? Hoje a gente trabalha no colégio Celso Marcon. Lá no colégio Celso Marcon? Aham, eles disponibilizam, a Secretaria da Educação disponibiliza pra nós quatro salas, a cozinha e o banheiro pra gente usar o espaço do colégio pra estar trabalhando com as crianças. E esse espaço vocês usam em quais são os dias? A gente usa nos sábados, das 14h às 17h, a cada 15 dias. A cada 15 dias, aos sábados, das 14h às 17h. Às 17h, então durante a tarde vocês e a criançada ficam por lá? A gente faz várias atividades com eles. E a associação conta hoje com quantas crianças? Tem número? 30. 30? A faixa etária? De 0 a 15. De 0 a 15? Puxa vida. Mariazinha, e essas crianças com certeza, essa moçada aí, elas se acostumam com vocês, vocês se acostumam com ela, ficam o ano todo juntos aí, né? Sim. O sábado, assim, que tem projeto que a gente não podia, a gente sente falta. Como amanhã, amanhã eu não vou porque eu já tenho outro compromisso. Mas eu já quero deixar tudo encaminhado, o lanche, tudo certinho, para não dar nenhum erro. Ah, e tá, e lanche, essas coisas? Tudo doação. Tudo doação? Tudo doação. A gente ganha muita coisa de padaria, de pessoas, né? Que doam bolo, salgadinho, alguma coisa. E tem muita gente que doa dinheiro também. E a gente tá aberto, né? Tanto faz, né? Porque se doa dinheiro, o pessoal vai lá e compra. Então, o dia que, por exemplo, a gente não tem doação, nós temos aquele dinheirinho separadinho que a gente vai e compra. O caixinho ali, né? Isso, e para comprar material escolar também, né? Para eles trabalharem. O uniforme deles também, a gente que compra. A gente fez uma parceria no ano passado, né, Lugia, com o Lions, né? Foi. O Lions já dou todas as jaquetinhas para eles. E estão fazendo um trabalho também sobre o meio ambiente, junto com o Lions e a Verde Sul Souza. E as nossas crianças, e a gente tá bem firme. 30 crianças. São filhos de pessoas que têm poder aquisitivo mais baixo e tal? Sim, são trabalhadores, né? E por isso mesmo, porque os pais saem para trabalhar e as crianças ficam um pouco sozinhas, né? No sábado, a mãe quer fazer faxina, alguma coisa, então nós pegamos as crianças. A gente dá um pouco também mais de cidadania para eles, né? A gente fala muito sobre o meio ambiente, coisas assim, para eles serem um futuro melhor, né? Soninha, como é que é a reação da criançada? Bom demais. Eu sou responsável pelo lanche. Então, tem uns que chegam e já vão na janela da cozinha. O que é que tem hoje? E ficam que ficam esperando a hora do lanche. E a gente diz que a gente costuma ter anjos sem asas que nos ajudam. Nós, como voluntárias, todo mês a gente dá um troquinho para ficar no caixa. Mas a gente tem várias pessoas que nos ajudam, que a gente liga, dá um bolo, dá uns pacotinhos de suco e a pessoa prontamente nos ajuda. Nunca ninguém nega nada para nós, graças a Deus. A gente sai arrecadando assim e é bom demais. Porque mesmo que a pessoa não está trabalhando ali como voluntária ali no sábado, mas está por fora nos apoiando e nos ajudando. E isso nos incentiva a continuar nosso trabalho. Porque é valioso. Eu sei. Outra coisa, Sônia, e quem está nos ouvindo que quiser participar, quiser ajudar esta associação, ou seja, com dinheiro, ou seja, com alimentos, ou com roupas, enfim. Ou com a presença deles. Com a presença, né? De repente, tem tanta coisa. Às vezes a criança precisa de um remédio. Sim, nós temos uma página no Facebook, Mãos que Acolha para Fazer o Bem. No Facebook é Mãos que Acolhem para Fazer o Bem. Para Fazer o Bem. E no Instagram também. E lá tem o celular da Luzia, né? Como também, eu tenho o meu também, que posso deixar disponível, que é 98, 9, 98, 63, 98, 23. Então vamos repetir. 9, 98, 63, 98, 23. Tá bom de cabeça, né? Eu não sei o número do meu celular de cabeça. Então é só ligar, né? Eu moro na linha Seminária, é só avisar, eu busco. Se querer ajudar com o lanche, só dar uma ligadinha. Eu passo na casa no sábado, que tem o projeto, e pego. As pessoas costumam também doar roupas, brinquedos. E como a gente usa o espaço físico da escola. Então nós não podemos deixar as coisas que ganhamos para doação lá. Como o espaço da casa da Luzia é pequeno e tem muita coisa também, né? E eu, na minha casa, eu tenho mais espaço, então vai indo tudo para lá. E eu guardo com muito carinho, lá eu lavo, separo. A Luzia já sabe pela idade das crianças. E vamos levando, vamos dando, distribuindo. Às vezes eles também precisam de uma ajuda na comida de casa, né, Luzia? Sexta base. Sexta base. Ah, legal. A gente faz também. Faz também. A Luzia vai lá, ajuda, compra, liga. A gente faz o que pode. E ajudando sempre, com muita vontade. Agora, esta história, cada um fazendo a sua parte e as coisas fluem realmente. Eu sempre digo, porque são muitas essas campanhas que a gente já fez. E eu sempre digo que é melhor a gente ter para dar, para doar, do que ter que pedir. E nós temos muita gente bacana que participa, eu sei disso. O que tem de moço hoje que já andou com o carrinho de bebê, que a gente conseguiu através de campanhas, né, e tudo mais. E como temos pessoas boas de coração que realmente gostam de participar deste tipo de ação. E por isso que eu gosto sempre, esse é um tipo de entrevista que eu gosto de fazer, porque são pessoas, tipo, sábado à tarde, ah, hoje é dia de descansar, hoje é dia de passear. E pessoas como vocês vão até lá para dar uma força para o filho dos outros. É. Né? Então é... E é muito bom, é gratificante. Voltando para casa é cansado, te digo. Mas tem duas coisas que eu queria, assim, de ressaltar, por exemplo. É assim, a gente consegue, de vez em quando, levar especialistas também para lá. A gente já levou a Andréia Toneto Arcário, que ela é engenheira ambiental. Sei. Para dar palestras sobre lixo, reciclagem, essas coisas todas. A gente tem parceria também com o doutor... André Pedroso. André Pedroso. O doutor André Pedroso. Cada 15 dias, um funcionário dele vai fazer aplicação de flúor. E com psicólogo também, que às vezes a gente consegue que vão. A Andréia está mandando um abraço para vocês. Olha só a foto da Andréia. Obrigada, Andréia. Beijo, beijo. Quem é, Andréia? É uma apoiadora, Andréia. É uma apoiadora? Isso. Esposa do Jalca Coló. Pode chegar mais perto do microfone, gente. Esposa do Jalca Coló, Andréia. Ah, beleza. Um abraço para ela. Beijo, Andréia. Muito obrigado pela força. Pois é. Outra coisa bem importante, Vandero. A gente fez... Não sei se é parceria com o Vênia, não sei. Com o artigo 170 para estudantes de universidade, que tem que fazer trabalho voluntário para ganhar aquela bolsa de estudo. E a gente também pode fazer isso. É? Aham. A gente é cadastrado, né? É, a gente é cadastrado. Então, se algum estudante precisar de fazer um trabalho voluntário para pagar essa parte do artigo 170, é só nos procurar. Bom. Nós estamos cadastrados. Pode chegar mais pertinho do microfone. Isso. Nós já tivemos, acho, né? Pode chegar pertinho. Nós já tivemos pessoas trabalhando voluntários, assim... No artigo 170. No artigo 170, né? Nós tivemos o Igor Bittencourt, né? Sim. Ele trabalhou praticamente dois anos com a gente. O que é o artigo 170? É para uma bolsa de estudo. Ah! É... Vendo o governo do estado, né? Aí é feita uma seleção. Uns ganham 40%, uns ganham 50%. Só que eles têm que fazer um tanto de horas de trabalho voluntário. Sei. Só que tem que ser uma coisa bem feita, cumprida, com todos os requisitos. E a gente é cadastrado. Então, qualquer pessoa que esteja fazendo uma universidade, que precisar, é só nos procurar. Então, continuando. Com relação a essa semana, mais do que nunca, semana da criança, né? Amanhã é o dia da criança. É sempre importante fazer esse tipo de trabalho para avisar um futuro melhor para a nossa criançada. Então, eu acho que o trabalho realmente, principalmente nessas épocas aí, aumenta, né? Ah, um detalhe. Luzi, amanhã vai ter encontro? Sim. Opa! Que horas? Das 14h às 17h. E amanhã vai ter alguma coisa especial? Porque amanhã é o dia da criança? Sim. É? Bastante coisa diferente amanhã. Ai, que vontade de ser de novo, Maria. Sai do comum. É? É. Puxa vida. E quem quiser dar uma força para vocês... Eu tenho certeza que tem muitas senhoras, muitos senhores, amigos e amigas, pessoal que tem comércio também, que vende doce, vende salgado, de repente querer participar é só entrar em contato? Sim. Ou de repente querer fazer uma surpresa, pode chegar lá na hora? Serão muito bem-vindos. É o colégio Celso Marcon. Celso Marcon. É, no loteamento São Brás. No loteamento São Brás, é um loteamento novo lá, né? Isso. Aliás, que colégio bonito que ficou lá na Maria. Sim, é. Aliás, sabia que tem gente que não conhece ainda aqui da cidade, não conhece. Eu não conheci também. É? Eu comecei agora no projeto que eu conheci. Mas tu viu que espaço bacana? Muito bom. Que bom. E detalhe que, além das aulas normais durante a semana, no fim de semana ainda vocês usam o espaço? Usamos o espaço. Mas nós temos um sonho, Wander, de ter o nosso espaço. Ah. Sonhamos. Nós sonhamos com isso, de ter um terreninho, construir alguma coisa. Aí a gente deixaria tudo que é nosso estocado lá, né? Precisa todo final de semana trazer para casa e levar e trazer. Olha, olha, é interessante, tá? O principal seria o lote, né? É. Se a gente conseguisse um lote, aí depois... Ah, quando começava, fazia uma barraca e começava. Se tivéssemos um lote, nós já teríamos tudo. É. Um caminho andado. Pois é, então vamos ver. Para nada, alguém se candidata aí. A gente diz, sonhar não é proibido, né? Não, sonhar não é crime, né? Ih, meu Deus do céu. Então, nós sonhamos muito com isso. Fizemos projetos, tudo. É? É. Quem sabe, né? A gente consiga ainda isso. E nesse projeto, Maria, seria mais ou menos como assim... Eu fico visualizando, tá? Eu fico visualizando uma sala bem grande, um salão. Sim, salas, né? Banheiros. Banheiro, um refeitório. Um refeitório, né? Cozinha grande. Isso, uma cozinha. Um espaço para ensinar. Mas, em cozinha, tu chegou a brilhar o olho, né, Sônia? Eu já saio de casa, de avental, com um pouquinho na cabeça e vou. Já para ir adiantada. Porque amo ter essa responsabilidade do lanche. Então, como é a cada 15 dias, uma semana, eu passo tranquilo, não me preocupo. Na outra semana, eu já começo a me preocupar. Tenho que ir atrás do lanche. E, graças a Deus, Deus sempre nos surpreende. Quando a gente pensa que vai ter três, quatro bolos para servir à tarde, chega lá, tem dez. E quando sobra, eles ainda levam embora. Leva. Leva para quase embora. Quando a gente distribui entre eles, todos praticamente levam. Olha só que bacana. Fruta, a gente compra fruta, ganha também. Pensa. Então, com relação, falando agora só a alimentação, né, não das outras atividades, mas parece, então, que a galerinha se alimenta bem, hein? Ah, sim. Fruta, bolinho. Sim. É que eles, a gente está querendo introduzir a fruta, né, porque eles não têm muito costume, né? É verdade. É. Então, a gente já fez um dia só frutas. Deve uns que reclamaram, mas comeram. Mas agora a gente não está colocando um bolo e uma banana, uma coisinha assim, para introduzir a fruta, né? A gente está colocado, a gente bota um doce junto, assim, ó, mas come. Precisa ver a ideia deles comendo. A fruta, às vezes, a gente tem uma laranja ou coisa parecida, vai ficar, ah, não tem que descascar essa... Agora, se você já recebeu uma saladinha de frutas... Ah, isso que é bom. Não, mas a laranja já vai descascadinha, né? É, a maçã encortada. A maçã encortada. Ah, melancia também. Só descascam a banana. É, só a banana, que é eles que descascam. É que eles descascam. Luzia, Luzia, parece que esse trabalho faz bem para essa criançada e faz bem para vocês também, né? Com certeza. É? Muitos voluntários entraram lá com depressão e estão até hoje lá por começar a trabalhar com as crianças e mudar a vida deles. Foram com o intuito de ajudar as crianças... E saíram ajudadas. É. Saíram ajudadas. A depressão foi embora por conviver com eles, porque eles dão muito amor para a gente, né? Abraço, beijo. Então, acaba a gente se tornando uma segunda família. Agora, com relação às crianças, hoje eu ainda falei, de manhã, com relação à criança, a gente tem que gostar, tem que amar, tá? Mas, acima de tudo, tem que ter respeito com as crianças. Infelizmente, nós, no rádio, temos que noticiar, a gente gostaria de dar sua notícia, mas tem muita notícia ruim. E a criança é inteligente, tá? Ela capta no ar. A criança capta. Principalmente as crianças de hoje em dia. E a partir do momento que ela tenha confiança na pessoa, que a criança tenha confiança, meu Deus, ela se descarrega, ela conversa com você, ela fala bem de você para as outras pessoas, tudo começa com a confiança. Sim, com certeza. E com respeito. E essas crianças, eu tenho certeza absoluta, que amanhã ou depois, elas também vão ter respeito, quando elas forem adultas, respeito pelas crianças que elas vão lembrar. E a partir do momento que exista esse respeito, o mundo vai ficar melhor. Porque respeito, gente, vale a pena. Sim. Respeito acima de tudo. A partir do momento que você seja uma pessoa que respeite, você seja uma pessoa educada, o caminho está aberto. Com certeza. Você é bem-vindo a qualquer lugar. Então, é por isso que eu não canso de parabenizar vocês por esse trabalho. Até a nossa voluntária, Renata, disse para mim, Lu, cita o que tu sempre cita, para as voluntárias que entram aqui, o motivo, por que tu decidiu montar o projeto. Quando eu era criança, a gente é uma família bem simples, né? E existia o pet perto da minha casa. Eu lembro, eu tenho 38 anos, eu lembro como se fosse hoje das tias que faziam lanche para nós. Olha só. Das professoras que faziam os trabalhinhos. Então, aquilo ali eu guardei para mim. E o amor que elas transmitiam para a gente é o mesmo amor que cada um, cada um dos voluntários que vão lá, né? Trabalhar com as crianças, aprenderam a amar aquelas crianças como se fossem da nossa família. Eles são a nossa família, né? Luzia, muitas vezes, algumas coisas que acontecem na vida da gente, quando a gente é moço, quando a gente é adulto, a gente acaba esquecendo. Mas o que acontece na infância, aquilo fica gravado de um jeito que você não tem explicação. Sim, isso mesmo. Você não lembra tranquilamente do que aconteceu. A gente costuma dizer que a criança está com o CDzinho novo, né? Aí gravou ali e pronto. É incrível. Por isso que é um trabalho realmente excepcional. E é por isso que as pessoas, né? Você aí que acha que, ah, criança, agora é moleque. Não. A partir do momento que você é educado com a criança, essa criança vai gostar de você sempre e ela vai tentar seguir o seu conselho, o seu exemplo. Tipo aquela pessoa que cumprimenta todo mundo na rua. Bom dia, boa tarde. Claro, alguns de repente não gostam de cumprimentos a ver, não dá certo, não precisa cumprimentar mais, né? Mas eu acho que, Mariazinha, eu acho que não basta de mil cumprimentos por dia, meu Deus. Eu ontem te chamei, né? Oi, boa tarde, bom dia. Eu entrando no carro e ele passando bem destraído. Vander. É verdade, verdade. Então, é, a gente se sente bem. É. Porque são, é, é, é sinal. Quando vem um bom dia com um sorriso, não é bom, né? Um sorriso, carinho, amizade, né? Muito bom. E respeito. Obrigado. Olha, Mariazinha, é assim mesmo. Bom, faltam dez minutos para as três horas. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesta tarde de sexta-feira, tarde de calor. E deixar os microfones à disposição. Maria de Favre, o microfone está à sua disposição. E eu também quero deixar claro que a nossa associação, ela é registrada, ela tem CNPJ, tudo legalizado. Não é coisinha assim lá de fundo de quintal, é uma coisa bem organizada, bem feitinha. Quero convidar pessoas para serem voluntários. Podem ir lá conhecer, ver se gostam, se não gostam, mas dificilmente não vão gostar. E agradecer aos que já colaboram. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço você e te parabenizo mais uma vez por essa iniciativa e por todo esse seu trabalho social. Maria de Favre, Sônia Clarinda Bristotti, da mesma forma para você, parabéns pelo trabalho. E que em outras ocasiões, quem sabe você não venha aqui para anunciar, né? Ó, conseguimos aí um terreninho gravado. Deve que você vim aqui falar para a gente. Claro, claro que sim. Agradecemos o espaço, né? E pedimos sim que quem quiser conhecer o nosso trabalho lá, pode ir à vontade, com certeza vai se sentir bem, vai ser bem acolhido. Vai ver as crianças chamando de tia. Tia e tia. Tia e tia, que é tão gostoso, né? E deixamos aberto, quem quiser ajudar, pode nos procurar, porque nós, Tereza, que sou muito conhecida na cidade. E outra coisa, e outra coisa. Só nos procurar. Por causa desses trabalhos de vocês, que são pessoas conhecidas, são pessoas boas. Outra coisa, quem quiser ir lá no dia, de repente até para conhecer o colégio também, pode chegar lá e bater palma. Pode, passa uma tarde gostosa com nós. Me ajuda na cozinha, no lanche. Ajuda a servir. Bom demais. Se eu for lá, eu só não vou ajudar a lavar a louça, porque eu lavo todo dia. Porque lá em casa não tem outras palavras. Não, mas deixa eu lavo. Tá bom, então. Tá certo. Luzinha, da mesma forma para você, muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui, em nome de todos os voluntários, e também das pessoas que ficam por trás do projeto. Certo. Nós mostramos o rosto, mas tem muitas pessoas que estão atrás das cortinas. Nos bastidores ali. Nos bastidores. Mas sempre ajudando, apoiando as nossas crianças, porque o nosso objetivo é as crianças. Nós estamos aqui porque nós precisamos apresentar o nosso trabalho, mas é as crianças que é o foco daquele local. Tá, tá certo. Então, que em outra oportunidade vocês venham aqui, e tomara que cada vez mais novidades e mais novidades boas apareçam, e leve o abraço da gente para aquela criançada, principalmente, tá bom? Ok, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.